Olá, tudo bem? Basicamente o filme passar na rede Globo é Stuber, A Corrida Maluca É o filme de comédia e ação de 2019 O motorista de Uber, Stur, é surpreendido por um policial, Vic O que faz acompanhá-lo na busca por um criminoso Atrapalhado, Stur passa por poucas e boas Para sair ileso de uma sequência de arriscados eventos Stuber, A Corrida Maluca O filme custou 16 milhões E o filme recadou 32 milhões de bilheteria O filme Stur, Stuber, A Corrida Maluca Stur, A Corrida Maluca O filme tem uma crítica de 42% No site Rota Amatório Criptica de 42% Stur, A Corrida Maluca É um filme de 2019 Um filme de comédia com ação A passar na rede Globo Você curtiu essa notícia Se inscreve no canal Fica a próxima E tchau Irmão, vou tentar te ajudar Tá difícil Tirar a mão na frente Perdi minha máquina Tô precisando Um roteiro Para meu filme Tive uma ideia Se meu filme Tivesse na floresta Tivesse um dinossauro Nesse filme Tem que Um robô E um dinossauro O Sam Vai pegar um avião Pequeno E vai para a floresta E vai para a luta E vai ter um bar E vai para o cavalo Meu robô Tô tirando Vai começar a tirar E aí E aí Cheguei na palestra Cheguei na palestra Um dinossauro Muito legal O meu irmão Sam Vai dar dois tiros De uma bazuca do dinossauro O meu irmão Sam Explode os dinossauros Esse é o roteiro do meu filme De Sammy Oscar Smith Tchau Irmão O que é uma grande notícia Vou te falar O que é uma notícia importante Eu vou para o espaço sideral Espaço? Eu vou virar a sideral por um dia Muito boa notícia Verdade Verdade Daqui um mês Que dia que você vai Estar aí no espaço sideral Você Vai para o espaço sideral Virar astronauta Irmão Eu vou sair Da nave Espacial Não sai não Irmão Legal Tenho cuidado O que aconteceu? O que aconteceu? Cuidado Você está bem? Você está bem? Eu te falei para você não sair Estou bem Já passou o perigo Irmão Vamos começar o treinamento Espetar Está pronto? Pode começar o treinamento Está muito rápido Tem que ser esse mesmo Tem que ser rápido Mais um pouquinho Paparaço Para 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 Não está bom Vou parar então Ou Você quase me acertou Passou o pé Você é doido? Uma bazuca Só para finalizar Uma bazuca Vamos lá E Vamos lá